Estamos chegando aqui, vamos pegar aqui o bitelão, está aqui no carro Olha o monstro, olha o monstro Vamos ver se anda mesmo o bicho Vamos testar Já senti que é forte o negócio, pois é forte Olha a retona aqui, olha a retona boa aqui, a reta boa Vamos ver se anda mesmo Caraca, é muito ligeiro Jesus Cara, não estou acelerando nada, olha isso Olha, só estou apertando um pouquinho Vou dar uma acelerada Meu Deus Nossa, é muito rápido Não estou brincando Muito bem Obrigado É muito rápido Meu Deus É um monstro Pesado É uns 5kg esse carro Então galera, estou indo lá agora, lá no Jardim Botânico Vou fazer o vídeo lá, uma reta, deve ter uns 2km Vai ser eu contra o automodelo Aí eu vou dirigindo o automodelo Minha noiva vai dirigindo o carro Se gostou dá um joinha aí